A aeronave ATR da Azul pousou à noite no aeroporto em Pato Branco e em seguida decolou de volta à Curitiba. O fato chamou a atenção de muitos, especialmente do grupo ATR 72-600, formado por patobranquenses que acompanham todos os movimentos no aeroporto local. Esse voo do dia 3 de julho de 2023 aqui no aeroporto regional de Pato Branco vai ficar na história. É a primeira vez que o voo comercial pousa e decola à noite deste aeroporto. A explicação dos responsáveis pelo aeroporto de Pato Branco é técnica. De acordo com Erinice Catafesta e Smiderle, diretora do Departamento do Transporte Aéreo de Pato Branco, a aeronave precisou passar por uma vistoria em Curitiba e atrasou. Ao invés das 13h30 da tarde, chegou aqui às 8h da noite. A aeronave entrou em manutenção, né? As manutenções das aeronaves, mesmo que não sejam comuns, elas acontecem, elas podem acontecer e isso prova o comprometimento com a companhia aérea na segurança operacional. Então, sendo necessário qualquer tipo de manutenção, a aeronave para, estaciona e sofre, passa pela manutenção até que ela esteja restabelecida. Foi o que aconteceu ontem, né? Ocasionando esse atraso e, com isso, o atendimento aqui noturno. Foi a manutenção que cumpriu outro objetivo, testar o aeroporto para voos noturnos. Uma oportunidade para fazer um teste para o objetivo maior da administração municipal, que é a ampliação do aeroporto e, sim, voos em condição noturna. E isso prova que a nossa infraestrutura, tanto física quanto técnica de pessoal, estava à altura de um voo para receber um voo noturno, um voo fora do horário normal da companhia. A experiência foi positiva. Vai ajudar a administração, mas, por enquanto, não passa de um teste. Um teste bem sucedido e que, naturalmente, será levado em consideração nas tratativas que o município tem com a companhia aérea para um voo Curitiba-Pato Branco, Curitiba-São Paulo, nessas condições de melhores horários que favoreçam o deslocamento dentro do mesmo dia. Mas, neste momento, é apenas um teste? Apenas um teste. Importante salientar. Apenas um teste, bem sucedido, mas um teste.